Fala meu povo! Chegando aqui então pra você com mais vídeo, pra você com mais fornecedores aqui de Toritama. Pessoal, estou aqui no Parque das Feiras em Toritama, olha, trazendo pra você esse super fornecedor com peças a partir de 12 reais a gente tem aqui pra você. Olha, peças a partir de 12. Aquilo ali é short saia? O short saia você tem ali ao preço de 12 reais, não é isso? A partir de 12 reais. A partir de 12 reais. As saias, sabe quanto? A saia pinçada, 25 reais, porrada, não é isso? 25 reais. Pessoal, olha só, as blusas e 15 reais? 15 reais. 15 reais, qualquer blusa, pessoal, olha só, blusas ao preço de 15 reais a gente tem aqui pra vocês, um tecido discórdia, todos os chamantes, PMG, GG, até o GG, pessoal. Olha só as variedades lá em cima, a calça, sabe quanto? 30 reais. Esse é o tecido bengalino, né? Esse é o bengalino com cinto ali, pessoal, ao preço de 30 reais a gente tem aqui pra você. Olha, saias pinçadas, não é isso? A gente tem pra você aí também. Olha lá em cima as variedades ali em blusas, beleza? E você aqui, conferindo aqui essas mercadorias que estão aqui no Parque das Feiras em Toritama. Estamos aqui dentro do Parque das Feiras, beleza? Tem essas daqui também, ó, pra você aqui. Qualquer blusa aí é 15 reais, pessoal, num tecido viscose, a gente tem aqui pra você essas ótimas mercadorias. Olha só aí, então, a qualidade. Deixa eu já trazer aqui esse contato aí pra você, pedir essa mercadoria. Vendas no varejo atacado, hein, Guilherme? Faz entrega nas excursões? Entrega em qualquer excursão que passar em Toritama. Que passar em Toritama, né? Toritama e Santa Cruz, a partir de quantas peças? A partir de 10 peças. 10 peças. Olha, gente, 0819-8146-1890. Também está no Instagram, a Lica Modas, está aqui no Parque das Feiras. Olha, quadra 21, box 1, 2, 3, 14. E também está aí no setor branco. Está em Santa Cruz também, não? Não, só Toritama. Só Toritama, não é isso? Ó, galera, pra você que vai pedir essa mercadoria aí, o fornecedor está aqui esperando você com ótimas mercadorias. Olha só aí, então, pra você, a qualidade aí pra você, beleza? Saias, short saias ali ao preço de 12 reais, a gente tem pra você também, beleza? E você conferindo aqui no canal Vendas Toritama em Região. Vai lá também no Instagram deles e você segue aí o Alica Modas, está aí, arroba Alica Modas, que está no Instagram aí também. Você também segue aí o nosso Instagram, Vendas Toritama em Região, porque aí sempre a gente tem novidades pra você. inclusive esse fornecedor aqui é um dos parceiros nossos que está aí, então, beleza? Com você aí, sempre, sempre a gente traz aqui as novidades, novas estampas aí, então, pra você aqui, desse fornecedor. Tem mais aqui fora? Tem mais aqui, né? Olha só, gente, aqui, ó. Tem mais aqui pra você aqui, ó. Olha só aqui as qualidades aí, então. Qualquer blusa aí, 13 reais. É o extra G, né? Até o extra G. Olha só, galera, essa aqui é 13 reais aí, ó, pra você. Tecido viscose também. Liga neto, né? Tecido liga neto, pessoal. No tecido liga neto é o preço de 13 reais. Short saias ao preço de 12 reais. A qualidade é extra, pessoal. Olha só ali as variedades que a gente tem pra você, beleza? E você, então, deixa aí seu like, seu comentário, e compartilha os nossos vídeos. Fica à vontade aí, então, pra conferir de perto as variedades desse fornecedor. Pede aí já o catálogo novo, atualizado, beleza? E com certeza aí, você leva essa mercadoria top que você está conferindo aqui no canal Vendas Solitama em Região. Abração pra você, sucesso sempre. Tamo junto aí, então, mais um fornecedor aqui no Vendas Solitama em Região.